Antes de começar, eu queria pedir pra você se inscrever aqui no canal Minha Saúde e Curas Naturais. É muito fácil, gente. É só clicar aqui em inscrever-se. Pronto, tá inscrito. Pra você ser notificado todas as vezes que postarmos vídeos aqui no canal, tá vendo esse sininho aqui? Clica nele, vai abrir uma janelinha. Depois é só clicar nessa opção, enviar para mim todas as notificações deste canal. A polêmica está lançada. Óleo vegetal de cozinha ou banha gordura de porco? Recentemente, um especialista em medicina natural, renomado, além de especialista em medicina natural, também é naturologista e cientista alimentar. Em um dos seus vídeos, citando estudos e alguns profissionais da área, ele afirma que o consumo da gordura de porco não faz bem à saúde. Pelo contrário, causa câncer. Afirmação totalmente contrária à de outro profissional renomadíssimo que afirma que a banha de porco faz bem à saúde. Esse que afirma que a banha de porco faz bem à saúde? Além de cardiologista, é nutrólogo, tem 140 trabalhos científicos publicados em revistas médicas americanas, lecionou medicina em 22 países, trabalhou em universidades nos Estados Unidos, trouxe à tona o cloreto de magnésio, PA, a vitamina D3, a cura proibida. Até então, pouquíssimos profissionais da área falavam sobre o assunto. Então, temos aqui dois profissionais conceituados na área da saúde, dois profissionais que eu sigo, dois profissionais que ajudaram a mudar a minha vida e a vida de toda a minha família na questão alimentar, na questão mudança de hábito, na questão saúde. Agora, cada um fala uma coisa sobre a banha, sobre a gordura de porco. E a gente que segue a orientação desses profissionais, como é que a gente fica agora? Bom, nesse vídeo eu vou dar a minha opinião e tentar ajudar você a decidir se você continua ou não consumindo a banha de porco. O que defende os benefícios da banha de porco para a saúde? Sugere que a gente abandone o óleo vegetal de cozinha pelos seguintes fatos. Segundo ele, em 1900, não existia infarto do miocárdio no mundo. Em 1911, chegava aos mercados dos Estados Unidos os óleos vegetais. Antes, todo mundo cozinhava com banha de porco e não existia infarto. Em 1930, anos depois da criação do óleo vegetal, 3 mil pessoas morreram de infarto nos Estados Unidos. Em 1960, 300 mil pessoas morreram de infarto nos Estados Unidos. Por outro lado, o que afirma que a banha de porco não faz bem à saúde usa os seguintes argumentos. Segundo ele, a banha de porco é um gerador de câncer. A pessoa deixando de usar o óleo vegetal de cozinha escapa do infarto e parte para o câncer usando a banha de porco. Ele também diz que essa história de que a nossa avó era mais saudável porque comia banha de porco é a maior conversa fiada que ele já ouviu. Diferente do outro que é a favor do consumo da banha de porco, que diz que a nossa avó era mais saudável e vivia mais porque comia banha de porco. Ele cita também alguns dados técnicos e científicos sobre a banha de porco que, quando aquecida, se torna também uma gordura trans, assim como o óleo vegetal. Gordura trans que faz super mal para a nossa saúde. Ele cita um estudo japonês de 30 anos, que segundo ele terminou em 2016, estudo feito por um japonês estudioso que ele chama de crânio, que estudou em Harvard, onde o que é a favor do consumo da banha de porco também trabalhou. Segundo ele, nesse estudo, por 30 anos, 120 mil pessoas fizeram uso da banha de porco. E o estudo comprovou, segundo ele, que 8% dessas 120 mil pessoas aumentavam o risco de morrer de 30% a 40%. Então, para finalizar, gente, os dois têm argumentos fortes, convincentes. Ricardo, qual é a sua opinião? De que lado você está? Eu acho o seguinte, gente. A gente não pode escolher pela simpatia. Ah, eu simpatizo mais com esse, mais com aquele. Se trata de saúde. É a minha, é a sua, é a nossa saúde que está em jogo. Bom, eu já não era muito fã da banha de porco por não gostar do sabor. Confesso que fiquei meio na dúvida, tá? Vou pesquisar mais profundamente sobre o assunto para ver se eu faço uso ou não da banha de porco. Por enquanto, continua assim. Óleo de coco para preparar o arroz, né? Para dourar aquele alinho do arroz, do feijão. A gente é mais de cozinhar o ovo do que fritar. Então, quando vai fritar, dá aquela melecadinha na frigideira com óleo de coco e frita o ovo. Carne e bife é a mesma coisa. Ah, mas se eu só melecar a frigideira para poder fritar o bife, vai ficar meio queimadinho e mal passado. Gosto mesmo é de fritar na gordura. Você pode grelhar também. Ou se você preferir fritar o bife com um pouquinho mais de gordura, eu sugiro o seguinte, gente. Fritou o bife, você embrulha ele no papel toalha e aperta bem para poder absorver a gordura. Ou eu costumo fazer o seguinte, eu pego o bife e jogo na torneira, gente. Você dá aquela passadinha de água de forma que não tira o tempero do bife. Depois coloca lá no vinagrete, numa pastinha de alho e fica tudo certo. Lembre-se que é a gordura, o óleo da fritura que faz mal para a nossa saúde. Então, quanto mais você puder eliminar a gordura da fritura, aquela gordura que iria para o seu organismo, melhor. Aí no caso de uma mandioca frita, de uma batatinha frita, de uma coxinha, de um salgado frito, é claro que você não vai tirar a gordura com água, né, gente? Aí é papel toalha e o melhor de todos, evitar esse tipo de frituras. Agora, cá entre nós, gente, carne vermelha aqui em casa, o consumo era de 5 a 6 dias por semana. Diminuiu para 2 a 3 dias. Tem os seus benefícios para a saúde? Tem, mas consumido demais também tem os seus malefícios. Então é isso, gente, vou ficando por aqui. E você, o que você acha de tudo isso? Qual é a sua opinião? De que lado você vai ficar? Usa banha de porco? Não usa? Vai usar o óleo vegetal de cozinha? Nenhum dos dois? Deixe a sua opinião nos comentários, participe, vamos interagir. Até o próximo vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal. Siga a nossa página no Facebook com o mesmo nome do canal, Minha Saúde Curas Naturais. Até mais, gente. Um abraço e muita saúde a todos.